Como eu tava ansiosa pra esse unboxing, finalmente chegou o nosso chuveiro, que não é apenas um chuveiro. Ai, meu Deus, chuveiros com cromoterapia, Bluetooth, ou seja, dá pra ouvir a sua música numa luz, tendo xinha manual. Agora o tamanho desse chuveiro, gente. Tem que ser compatível com o tamanho do nosso banheiro, que não é gigante. 40 por 40, Brasil, não é isso? Gente, olha o tamanho do nosso chuveiro. Yeah! Yeah! Olha o tamanho desse chuveiro. Chique, gente. É um chuveiro embutido no teto. É um chuveiro de teto embutido com ducha manual, cromoterapia, Bluetooth, cascata, simplesmente fantástico. Rave no banheiro. Olha o tamanho. Prontos pra ver a nave em funcionamento.